É isso aí amigos, município de Serra Bonita aqui na Vila Gerais rapaziada Olha o lugar, não é muito grande, há poucas casas aqui Lembra muito minha região lá no Nordeste, meu sítio espinheiro É um clima gostoso aqui rapaz O pessoal tá se divertindo ali, domingão nós estamos de folga E um videozinho pra mostrar aqui rapaz, um pouco do município aqui de Serra Bonita É como se fosse um povoado né Eu acho que aqui não é municipalizado não, é um povoadozinho bacana aqui rapaz Me lembra muito meu Nordeste Deu uma saudade lá do Serra, não dá nada rapaz Depois que nós chegou aqui, os companheiros são Os companheiros do Nordeste aqui nós andamos, nós comentamos Lembra muito nossa região do Nordeste E hoje domingão de folga Vou mostrar pra vocês uma rapaziada que faz um som legal no violão O rapaz toca bem pra caramba Me parece até meu primo lá do espieiro Nando Nando que dá show lá no espieiro Nas rodas de bate-papo E volta tomando uma cachaça O meu primo lá faz o maior sucesso lá no sítio espinheiro E aqui tem dois rapazes aqui que é fera Que eu vou mostrar pra vocês agora Então vocês vão conhecer dois caras que é fera no violão E anima o barraco aqui na cidade No município de Serra Bonita A rapaziada tá animando aqui o nosso domingão, beleza? Vamos mostrar os dois rapazes aqui É o Lucas e o Negueba, vamos lá E aí Obrigado.